Olá, hoje dia 9 de maio de 2022, são exatamente 10 horas e 8 minutos, estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, São Paulo. Estamos fazendo uma coletânea de gravações com os acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade, para que eles possam contar a sua história, sua formação acadêmica, sua atividade profissional e até mesmo a sua entrada na Academia Brasileira da Qualidade. A ideia é que nós, os outros acadêmicos, possamos conhecer melhor nossos colegas, como também toda a comunidade que trata desse tema da gestão da qualidade, a engenharia da qualidade, a questão da inovação. Então, estou aqui no prazer de receber o quase meu conterrâneo Jair Martins. Tudo bem, Jair? Bom dia. Bom dia, Haroldo. Tudo bem. É um prazer estar aqui falando um pouquinho desse tema tão, eu diria, importante para os cenários de hoje. Muito bem, Jair. Eu que agradeço você ter dado sim ao nosso convite. Conforme eu te apresentei aqui, somos quase conterrâneos, eu sou da Paraíba, você é pernambucano, mas claro que há muito tempo, desde a sua formação, você veio aqui para São Paulo, daqui a pouco você vai contar um pouco mais detalhes do que isso, de maneira que hoje você é uma figura nacional, não é? Não se resume, claro que você mantém a sua tradição e faz questão de dizer que você é pernambucano de raiz, mas hoje, em função de os lugares que você já morou, que você já trabalhou, você é uma figura hoje nacional. Então, é um prazer muito grande ter você aqui conosco, Jair. E eu queria justamente iniciar a entrevista perguntando justamente isso, como é que foi a sua formação acadêmica e como é que você entrou nesse mundo da qualidade? Então, Haroldo, eu, quer dizer, como você disse, eu sou pernambucano do Recife, né, e quando estudei, inclusive, né, no antigo ginásio pernambucano, né, quer dizer, com muito orgulho, né, e naquela época eu sempre queria, né, meu sonho era fazer engenharia eletrônica, né, e no Recife não havia, né, esse tipo de engenharia, só engenharia de alta potência. E aí, o meu pai, né, um caro arruense, assim, que se preocupou muito, né, com a educação dos filhos, ele disse pra mim, simplesmente, ele disse, olha, eu não consigo manter você fora daqui de, do Recife, né, pra estudar fora, em outro estado, né, então, se você quiser fazer eletrônica, tem que entrar no ITA, né, então, esse foi o grande desafio. E, no fim, foi isso que aconteceu, estudei bastante, no fim, né, consegui aprovação no ITA e eu vim pra São Paulo para fazer, né, a engenharia eletrônica, né, e foi interessante que, depois disso, né, acabei tendo até a inspiração mais pra dois meus irmãos, né, e dois irmãos também fizeram, então, eu diria, foi o primeiro caso de ter três irmãos lá no ITA, né, e aí, uma vez formado, eu fui trabalhar na área de telecomunicações. Mas, Jairo, só dando um intervalo, né, foi um grande desafio pra você, né, porque a gente, eu particularmente, eu ainda me inscrevi pra fazer concurso da AMAN, era um grande desafio nosso, estudantes universitários, pra quem, evidentemente, tinham certa identidade com a carreira militar, que era o meu caso, eu morava ao lado do grupamento de engenharia lá em João Pessoa, e sempre tive uma influência muito grande militar, né, então, eu tinha desejo de fazer o concurso da Academia Brasileira, da AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, ali em Resente, ainda me inscrevi, só que, coincidentemente, o dia do concurso da AMAN foi o dia que eu fiz o vestibular também pra administração de empresas. Eu já fazia engenharia mecânica, resolvi também fazer graduação em administração de empresas, e coincidiu, então, eu achei por bem priorizar o vestibular de administração de empresas. Mas era um grande desafio pra gente, Jairo, entrar num concurso como esse, principalmente do ITA, que é mais concorrido ainda do que o próprio, do que o próprio concurso da AMAN. Aí eu pergunto, como é que foi a primeira expectativa sua, né, quando você se propôs a fazer o concurso, e depois a informação de que você tinha sido selecionado pra fazer parte do ITA? É, na realidade, é uma expectativa, naquela época a gente fazia as inscrições, né, por telegrama, e recebia a aprovação por telegrama também, né, então, pra mim, foi uma alegria muito grande, né, de ter recebido essa notícia e de poder fazer o curso que eu queria, já que no ITA tem a possibilidade de a gente morar lá, quer dizer, nós habitamos, tinha refeições e tudo, então, os custos só eram os custos de deslocamento, né, simplesmente quando, a cada seis meses, a gente ia passar férias no Recife, né, mas aí, é, a gente ia, de ônibus, era 52 horas, né, mas eu digo, foi, foi muito importante, né, e que acabou, né, a gente se vir de referência, assim, é pra muitos outros nordestinos, né, que quiseram, né, então, isso foi... Abre as portas. É, e... Ô, Jair, agora... Então, agora, eu participei de uma live que você fez na Academia Brasileira da Qualidade recentemente, né, e a gente tocou nesse assunto do ITA, e tinha uma pessoa na audiência que ele falou o seguinte, o difícil do ITA não é entrar, é sair. Aí, eu pergunto, você concorda? Porque, pra quem tá de fora, a gente imagina que a dificuldade é entrar no ITA, em função do processo seletivo. É, na realidade, isso é uma verdade, né, quer dizer, eu diria que é mais difícil sair do que entrar, né, porque as regras são muito rígidas naquela época, né, eu me lembro que a gente tinha aula até o sábado, uma da tarde, sempre de manhã eram aulas teóricas, e à tarde eram aulas de laboratório, então a gente tinha uma prática muito grande, mas acontece que tinha algumas regras que eram interessantes, por exemplo, as matérias eram semestrais, e você poderia, em cada semestre, pegar duas segundas épocas, né, só duas segundas épocas por semestre. Agora, no curso todo de engenharia, só podia pegar cinco segundas épocas. Então, isso era difícil, e se você completasse, você era desligado da escola, esse foi o problema, né, quer dizer, você se desligaria da escola. Agora, claro, né, que a gente obtinha transferências, né, para outras faculdades boas, né, importantes, né, mas tinha esse tipo de coisa, né, de exigência, então, que deixava um desafio muito grande, né, de a gente conseguir terminar, e já houve casos, inclusive na época, de a pessoa estar no quarto ano, no quinto ano, e ser desligada da escola. Cara! Porque completou aquelas cinco segundas épocas, né, então era algo muito desafiador, por isso que essa frase, né, é mais fácil entrar do que sair. É, eu diria que é muito difícil entrar, mas muito difícil, mais ainda, é sair, né? Jair, então pode continuar assim a sua narração aí, cronológica, da sua evolução acadêmica, e depois a evolução profissional, por favor, Jair. Então, e aí eu tendo formado, né, e naquela época, né, eu formei em 74, e naquela época começava-se a se falar de telecomunicações e tudo mais, então eu tinha vontade de trabalhar com telecomunicações, né, e aí foi aí que eu entrei nas imens, né, quer dizer que isso foi o primeiro emprego que foi lá em Curitiba, e ela me dava a possibilidade, porque isso é outra coisa importante, Haroldo. Lá no ITA, a gente assume, né, o compromisso, eu diria, o compromisso moral de voltar para a sua região e trabalhar pelo menos dois anos. Sim, muito bacana isso aí. É, isso eu achei muito importante. Então, assim, como tive esse projeto de telecomunicações grande, e aí já fui contratado para, depois dos treinamentos em Curitiba, ir para o Nordeste e ficar pelo menos dois anos. E no final eu fiquei acabando, acabei ficando quatro anos, né, inclusive fiz implantação do sistema de telefone em Pernambuco, Piauí, Ceará, e comecei também na região amazônica. Então, foi uma época, assim, de pioneirismo de você poder implantar telecomunicações aqui no país, tá? E foi, o outro desafio foi quando eu entrei na Zindes, que eu tive, tomei uma decisão que eu diria que foi a mais acertada da minha vida, eu disse, eu preciso estudar a língua do patrão. E o patrão era alemão, aí eu fui estudar alemão. Eu me lembro que meus amigos... Rapaz, não é fácil, hein? É, e alguns colegas meus que entraram juntos, eu fui estudar alemão, eles diziam uma frase, quer dizer, a vida é muito curta para aprender alemão. Eu continuo achando, né, mas eu digo, mas foi decisivo, que se não fosse isso, eu não teria ido morar e acabei morando oito anos na Alemanha, duas vezes, né, 87 a 90, depois de 2005 a 2009, né? Então, quer dizer, foi um deflago e hoje, pode ter certeza que, apesar do sotaque pernambucano, mas o alemão acaba sendo a minha segunda língua hoje, depois do português. A mesma frase que a gente diz para o Ita, viu, que é difícil entrar, mais difícil ainda é sair, eu falo a mesma coisa com o alemão, viu, Jairo? Porque a pessoa até tem um sonho de falar alemão, mas quando começa a haver a dificuldade de aprender alemão, ela desiste aí no primeiro ano, né, porque é uma língua em termos de raciocínio comparado com a língua latina, é totalmente diferente, então não é fácil você aprender alemão. Então, eu diria que muita gente começa e desiste fácil, fácil, do aprendizado do alemão. Agora, Jairo, fala um pouco, então, sobre a evolução profissional dentro da CIMES, inclusive, né, o que chama a atenção da CIMES é que ela, naquela década de 90, foi a vencedora do Prêmio Nacional da Qualidade, acho ali que em 98, com mais, talvez, duas empresas, me parece que foi isso, na época do Herman Weffer, quando era presidente, eu queria que você contasse, portanto, essas suas atividades profissionais dentro da CIMES, inclusive no momento que a CIMES conquistou o Prêmio Nacional da Qualidade. Então, Haroldo, eu nasci, logo que eu entrei, eu fui fazer parte do grupo de serviços técnicos de implantação de sistemas de telecomunicações, né? Então, foi isso que me fez, já nos anos 76 até 80, ficar lá no Nordeste fazendo isso. Depois eu voltei para São Paulo e foi aí que eu fazia uma parte, né, um trabalho que era ser suporte técnico à área de vendas. Então, com isso, eu tinha algum contato com a Alemanha, né, nesse sentido. E aí, né, quer dizer, tive essa evolução, como eram as vendas sistêmicas, essas vendas técnicas, né, sistêmicas, não era venda de varejo, porque era sistema de telecomunicações. Então, eu tratava-se muito com a Alemanha, nesse sentido, para esclarecer dúvidas, quando o produto era novo, e foi aí numa dessas idas lá, para fazer, inclusive, ofertas, né, porque a gente nem tinha o domínio todo aqui no Brasil, então a gente ia muito fazer as propostas e os projetos lá na Alemanha. E foi exatamente uma dessas idas que acabei recebendo o convite para ir para lá. Sim. Porque eles disseram, ah, a gente precisa aqui, o pessoal latino, ele se interessa muito por áreas, porque o alemão, você sabe, ele é muito processual e muito especializado, né, o cada um tem a especialização. E a gente, né, como a gente tem essa sede de saber, a gente, eu, me interessava por outras áreas, né, então, com isso, eles disseram, poxa, os latinos são mais ecléticos com relação ao conhecimento, né, e foi muito interessante nesse sentido, eu digo, poxa, a gente sempre fica achando, né, que a gente tem sempre que aprender, mas eu digo, nesse ponto, o alemão gostava do latino, né, e no caso brasileiro, exatamente para poder, né, utilizar, né, esses seus interesses por outras matérias, por outros ramos, né, então, isso foi decisivo, né, então, eu fiquei nessa, depois desse convite, eu fiquei de 87 a 90, inclusive, durante a reunificação da Alemanha, eu estava lá, fui com a família, meus filhos, botei numa escola normal, né, de uma escala primária, primeiro, depois foram para o ginásio, não botei em escola internacional, porque eu digo, nós estamos aqui, precisamos aprender a cultura, precisamos aprender a língua, e tanto que os três, meus três filhos são agradecidos, o mais velho é engenheiro, depois seguiu carreira diplomática, hoje ele fez Rio Branco, hoje está na Embaixada Brasileira em Berlim, a minha filha é médica, ela fez doutorado em Leipzig, né, a Alemanha, a parte de endocrinologia, o mais novo é dentista, também fez doutorado em Regensburgo, ou seja, aquele sofrimento de aprender uma língua, no início, realmente valeu muito para a profissão deles, né, então, quer dizer, tanto que aqui em Gato, a gente de vez em quando troca coisas em alemão, porque todo mundo está ligado à língua alemã e à cultura alemã, né, então, isso foi muito bom. Depois, voltando para o Brasil, eu fui assumir toda a direção da área de serviços técnicos, então, foi na época que ocorreu a privatização de telecomunicações, e aí foi aí que a Simens tomou a decisão, no caso, de dizer, olha, nós precisamos cada vez mais qualidade, e o alemão, você sabe que ele tem processo, tem qualidade, mas aí a gente seguiu isso, e foi aí que começamos a preparar a empresa para a ISO 9000, preparar para privatizações, né, e isso era muito bem visto pelos alemães, né, da gente ter essa preparação nesse sentido, né, e a Simens tomou uma decisão muito interessante, ele não criou uma área exclusiva de qualidade, ele simplesmente, a estratégia foi dizer, todas as áreas têm que ter qualidade, então, o próprio diretor da área, no caso, eu do serviço técnico, depois o diretor de produção, diretor de venda, de desenvolvimento, eles participavam pessoalmente desse comitê de qualidade, a gente só tinha um engenheiro, minha engenheira, que dava apoio logístico para a gente, né, mas na realidade a gente tocava a nossa atividade e a qualidade era fator intrínseco, e foi em pleno processo, né, de implementação desse sistema de qualidade, o uso do MEG, da FNQ, que a gente se candidatou ao Prêmio Nacional da Qualidade, né, e ganhamos em 98, ganhamos sozinhos, viu, Ah, tá certo, é que eu me confundi, eu acho que em 97, que teve Copessur, mais duas empresas, me parece que é a WEG, e uma outra empresa, mas em 98 foi sozinho, né, foi a divisão de telecomunicação da CIMES, então, foi interessante, porque foi um processo, né, que eu acho que isso se espalhou, quer dizer, o Brasil ganhou o prêmio máximo da qualidade, né, no Brasil, e eu, então, quer dizer, sempre a gente, quando era convidado para reuniões na Alemanha, né, ou nos países onde tinha, é, as atividades de produção, de desenvolvimento, a gente sempre tinha que falar do PNQ, né, e logo em seguida, eu mudei para ser diretor industrial, né, e fui responsável pela fábrica de Curitiba e de Manaus, que eram duas fábricas de telecomunicações, e que voltaram, por conta até do PNQ e de todo esse processo, foram duas fábricas internacionais, a CIMES tomou a decisão de ter apenas três fábricas no mundo, e aí, na realidade, a primeira é a Alemanha, como não deixaria de ser, que o alemão sempre quis manter o controle dos seus processos, depois na China, né, e depois a outra foi a do Brasil, né, que foi a nossa fábrica, então isso foi uma vitória muito grande. Eu estava tentando resgatar aqui, eu acho que eu vou conseguir, vamos ver. Consegui aqui resgatar, olha só. Quem é esse cidadão aí, Jair? Esse é o Herman Weffa, puxa, é uma pessoa fantástica, olha, além de ser uma pessoa extremamente bem-humorada, muito capaz, eu me lembro que ele, eu quando morei em Curitiba há 10 anos, diretor de serviços técnicos, sempre que fazia algum evento de encontro dos serviços, ele iria lá, ia lá, fazer a abertura, olha, é uma pessoa que eu digo, me ajudou muito na CIMES, me motivou, uma pessoa firme, olha, eu diria, Herman Weffa é a cara da qualidade em pessoa, viu? Sim, eu sempre que eu faço contato com ele, a esposa, mora aqui em São Paulo, sempre me atende muito gentilmente, né, e o Herman, para quem não sabe, ele na época que o pessoal do PPQP estava ali construindo o programa, o Antônio Maciel, o José Paulo Silveira, o Ferraz, a Dorothea Werneck, que hoje esses dois compõem a Academia Brasileira da Qualidade, eles foram em busca de empresários que pudessem, juntamente com o governo federal, serem promotores do programa de qualidade, então, o Weffer foi escolhido, né, pela CIMES, uma empresa multinacional, foi escolhido também, se não me falo a memória, o, na época, o CEO da VEG, do Brasil, o João, e também me parece que alguém da, deixa eu tentar me lembrar, eu acho que alguém da Metal Leve, né, daqui a pouco eu acho que eu vou lembrar o nome do, me falhou a memória agora, mas, uma pessoa fenomenal, que inclusive, é a Academia de Memória, e Midlin, o José Midlin, inclusive, o Rio Jairo, é o, foi a pessoa física que tinha a maior biblioteca do Brasil particular, foi o Midlin, inclusive, ele depois, claro, ele não está mais conosco hoje, mas ele doou a biblioteca, que era a maior biblioteca particular do Brasil, então, o Weffer, além de ter esse papel na CIMES, ele teve esse papel, como promotor do PBQP, e também teve uma atuação fantástica no, na Fundação Nacional da Qualidade, que daqui a pouco você vai falar, que também você foi presidente da fundação, durante um período de gestão, e você vai falar sobre isso, mas, voltando a CIMES, Jairo, o que é que você gostaria aí, para complementar a sua carreira exitosa na CIMES? É, aí, depois, o, Arrudo, depois dessas idas que eu fui para a Alemanha, que morei lá, foram em duas etapas, né, a primeira de quatro anos e a outra de quatro anos, a segunda já foi de 2005 a 2009, aí eu, eu já fui assumir uma vice-presidência, né, da área de venda de serviços de telecomunicações também, né, foi muito importante, aí eu já, meus filhos já estavam formados, eu fui só eu e minha esposa, né, mas foi uma época, assim, muito boa, né, que já foi para assumir uma posição, né, significativa, né, na, na, na gestão, né, da CIMES AG, né, e com isso eu tive a oportunidade, né, de ter funcionários espalhados, né, eu quero dizer, eu me lembro que quando eu recebi esse convite, o presidente da CIMES, eu fui até a Alemanha, e aí, chegando lá, eu fui conversar com ele, perguntando, como é que você, porque que ele tinha convidado um latino, é, para assumir essa posição, né, que tinha uma abrangência internacional, aí ele disse, daqui a três meses a gente fala, né, e foi interessante, depois de três meses eu fui falar com ele, aí ele disse, você já entendeu por quê? Eu disse, mais ou menos, ele disse, olha, essa, essa posição, você viu, você tem um centro de operações na Índia, tem um centro de operações na Suécia, tinha um na Finlândia, tinha um no Texas, nos Estados Unidos, no México, no Brasil, né, tinha em Portugal, né, tinha na África do Sul, aí ele disse, você acha que um alemão consegue lidar com essa diversidade? Ele disse, tem que ser o latino, tem uma reunião com toda essa turma aí, realmente era, quer dizer, manter o negócio funcionando, mesmo no estilo de gestão, isso funciona muito bem, então, isso foi um fato muito pitoresco, depois, eu tive uma experiência muito boa de implantação do sistema telefônico, lá na República de Cabo Verde, né, quer dizer, isso foi muito interessante, isso foi, foi antes, eu era, naquela época eu dizia que eu era um engenheiro jovem e bonito, né, então, eu fui implantar o sistema telefônico lá, e no final foi interessante, porque eu tive que definir o plano de numeração, porque eles não tinham as informações, porque depois da revolução dos cravos, os portugueses levaram as, eu diria, toda a documentação, então, eu digo, eu com 30 e poucos anos, defini o plano de numeração da República de Cabo Verde, discutindo com a tarifação, com o ministro da Economia, isso foi muito gratificante, né, para, na minha época, como jovem, né, então, eu diria, a CIMES me deu muito, eu diria, ter muita experiência, Haroldo, nisso, né, e ainda trazer junto, né, todo esse arcabouço da qualidade, e o Brasil servir de referência para o resto do mundo, também foi muito importante, muito gratificante, eu passei 35 anos da minha profissão na CIMES. Sim, foi até quando, Jairo, quando você saiu da CIMES? Eu saí em 2009, exatamente. 2009, então, na verdade, foi a sua aposentadoria em termos de CLT, né, Jairo, você hoje continua ativo, você é consultor, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, além de você exercer algumas atividades voluntárias, entre as quais aqui dentro da BQ, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre a sua entrada na fundação, inicialmente era a fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, mas quando você foi presidente já era a Fundação Nacional da Qualidade. e temos aqui na nossa audiência o Basílio Dagnino, que foi o primeiro gerente técnico, e talvez eu poderia dizer assim, foi aquela pessoa que junto com um outro colega, foi quem concebeu os critérios para o Prêmio Nacional da Qualidade, e ele coloca uma coisa aqui interessante do Dagnino, ele lembra que o Hermann Weber, apesar de ter esse sobrenome alemão, ele é baiano, é isso mesmo, Jairo? É, ele é baiano, o pai é alemão, e a mãe é baiana, então ele nasceu na Bahia, embora tenha esse nome, Hermann Weber. Pelo nome aí, a gente pensava que era 100% o sangue alemão, não é? Mas o Dagnino lembrou bem, e ele falava até com certo orgulho, que ele era baiano, aliás, fala ainda, porque o Hermann Weber, graças a Deus, está conosco ainda, uma pessoa lúcida, fantástica. Muito bem, daqui a pouco eu vou passar uma pergunta aqui, que o Dagnino está fazendo para você, Jairo, mas antes disso eu queria saber a sua entrada, oficialmente, fora do mundo Simis, na área da qualidade, principalmente quando você foi seu presidente, executivo da Fundação Nacional da Qualidade, como é que partiu o convite, como é que foi sua entrada, e os seus trabalhos na Fundação? Então, Arundo, foi bem interessante, bem pitoresca a forma, quando voltei da Alemanha, em 2009, logo, minha força fez a Simis, e acontece que eu, eu quis me aproximar da Fundação Nacional da Qualidade, exatamente para ver como andava, porque realmente foi significativo, e eu me lembro que me convidaram, na época, o Ricardo Correia, o Luiz Ernesto, Chimignani, que estava na presidência, o próprio Pedro Passos, da Natura, eu me lembro que organizou-se um fórum empresarial, e aí me convidaram para eu dar uma palestra sobre a cachaça, que você sabe que eu sou um estudioso da cachaça, já publiquei alguns livros, e aí eu fui fazer e fiz a palestra, nesse fórum empresarial de dois dias, lá em Itatiba, e foi bem interessante, que quando eu terminei minha apresentação sobre o tema, aí eu sentei na mesa com os conselheiros da FNQ, e aí eles disseram, olha, Jairo, você tem um currículo bom, você não quer ser presidente executivo da FNQ? Aí eu disse para o Pedro Passos, e eu disse, pô, mas eu já estou militando nesse tema da cachaça, dou aula, dou aula internacional, faço palestras para as embaixadas brasileiras, aí ele disse, não, mantenha as duas, você fica com as duas, e aí foi aí que acabou eu entrando na FNQ, aí realmente foi um ano. Isso foi em que ano, Jairo? Isso foi em 2010, exatamente. foi em 2009, depois foi em 2010, então, aí eu acabei ficando quase 10 anos lá, na presidência da FNQ, então, tivemos oportunidades muito grandes, não é, de você fazer aproximação com a academia também, com as empresas públicas, com o governo, empresas privadas, porque o lema é isso, o Brasil precisa ter qualidade em tudo, de norte a sul e de leste a oeste, não pode ter núcleos de qualidade apenas, tem que ser o país como um todo, a qualidade sistêmica do país, então, isso me agradou muito, e utilizar essa experiência internacional, dentro da própria FNQ, então, isso foi muito interessante, só para ver, já eu saí, em final de 2019, da FNQ, e foi interessante, que até hoje, os movimentos da qualidade me chamam para eu dar palestra. Sim, seguramente. Então, você estava falando aí, ainda na fase que você foi presidente, desde 2010 até 2019, da Fundação Nacional da Qualidade, e em função disso, você passou a ter, assim, aumentar seu ciclo de relacionamento profissional, se especializar cada vez mais no tema da qualidade, apesar de você já ter vivenciado na prática, desde que em 2008, a Cimes conquistou o Prêmio Nacional da Qualidade, e uma história pitoresca que você falou, é que o Pedro Passos, quando ele convidou para você ser presidente, que você falou que costumava fazer palestras sobre cachaça, que era sua especialidade também, ele disse que você conseguiria tocar as duas coisas em paralelo, como conseguiu colocar aí hoje, você não está mais como presidente da Fundação Nacional da Qualidade, mas está conosco na Academia Brasileira da Qualidade, daqui a pouco você vai falar sobre sua entrada na academia, e você continua fazendo trabalhos paralelos, dando palestras, consultorias, participando também voluntariamente da Academia Brasileira da Qualidade, se não me falam a memória, você também é presidente de uma fundação, daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso, e continua dando palestras sobre cachaça, semana retrasada, liguei para você no dia de domingo, você estava na cidade de Areia, na Paraíba, minha terra, justamente dando uma palestra sobre cachaça. É verdade, Aruno, quer dizer, a gente, no fim, as nossas experiências vão se juntando, e isso é importante, porque a gente pode usar o conhecimento para promover outras áreas, eu acho que, afinal de contas, a gente trabalha com gestão, com disciplina, e sendo estudioso dos assuntos, você consegue entrar em outras áreas, eu diria até, nós, como a formação de engenheiro bastante cartesiana, a gente tem uma certa disciplina com relação a isso. Sim. Agora, pode falar, Jair. Então, quando eu recebi, antes de entrar na Fundação Nacional da Qualidade, como eu disse, teve um fórum empresarial, e nesse fórum me convidaram para uma parte de entretenimento fazer um jantar harmonizado com o cachaça, e foi aí que eu fiz uma palestra, e nesse ponto, o que aconteceu foi, eu sentei na mesa, na hora, depois que eu terminei minha apresentação, aí recebi esse convite, dizendo, puxa, você tem um currículo bom, por que não vem assumir aqui a presidência executiva da FNP, e foi aí que eu acabei pedindo os dois dias para refletir um pouco, não é, e, quer dizer, acabei aceitando, não é, mas, claro, como a FNQ, quer dizer, tem uma presidência grande, eu acabei reduzindo um pouco as atividades ligadas à cachaça, não é, mas, quando aparecia, e sempre até em eventos da própria FNQ, não é, quando a gente está numa situação de redução de custos, eu não podia contratar ninguém para entregar, então, eu acabava fazendo as duas coisas, falava de qualidade e falava também da cachaça, quer dizer... Agora, é interessante, não é, Jair? Interessante que a cachaça é uma bebida bem popular nossa, existe cachaça de todos os preços, assim como outras bebidas também, nos outros países, principalmente, que tem algumas bebidas que fazem parte, inclusive, da cultura do local, é o caso de Portugal, que tem uma cultura imensa com relação ao vinho, não é, alguns países que a cultura é do, do uísque, e tequila, no caso do México, e aqui no Brasil há uma certa discriminação, não é nossa mesmo, quando a gente fala que alguém estava tomando uma cachaça, que alguém gosta de cachaça, que alguém especializa em cachaça, que se dissesse a mesma coisa com relação ao vinho, não é, daria até um certo status no primeiro momento a pessoa que é especialista em vinho, e quando vem para a cachaça, a gente tem um pouco de preconceito com relação ao tema, para quem bebe, para quem fala sobre cachaça. É, é verdade, isso aí é algo que a gente tem tentado, eu faço parte da Câmara Setorial da Cachaça, ligada ao Ministério da Agricultura, e tenho tentado até tirar isso, já publiquei três livros, nesse sentido, e dou palestra, eu já passei em 15 países dando palestras sobre cachaça nas embaixadas brasileiras, mas você disse uma verdade com relação à discriminação, então eu plagiando até o Nelson Rodrigues, ele dizia uma coisa muito interessante, que também é conterrâneo, e o Nelson Rodrigues, ele dizia que a gente tem complexo de vira-lata, quer dizer, a gente só dá valor ao que é importado, e aí com relação à cachaça é isso, tem uma cultura de mais de 500 anos, e a gente deveria ter orgulho, como o Néstor tem da tequila, a França do conhaque, a Itália da trapa, e a gente ainda discrimina, mas está mudando um pouco, porque a qualidade dos produtos tem sido muito grande, a apresentação, e tem tido uma aceitação muito grande internacional, então esse é um trabalho que eu faço e com muito prazer, porque eu estou realmente enaltecendo o ícone da nossa cultura, da nossa, eu diria, da socioeconomia, quer dizer, você sabe que toda a economia brasileira começou com a cana-de-açúcar, e era esse tema que eu fui dar palestra lá em Areia, lá no seu estado, sobre a cachaça como legado da civilização do açúcar, que Gilberto Freire escreveu muito bem sobre isso. E para quem não sabe, Jair, nós tivemos aqui os ciclos tradicionais da nossa economia, desde o pau-brasil, tivemos aí o ouro, tivemos o café, a própria açúcar, que era muito buscado, a borracha, o ciclo da borracha, que tanto fez com que a Amazonas tivesse esse crescimento fantástico, a Manaus, foi uma capital promissora durante muito tempo, até antes da Zona Franca, em função justamente do ciclo da borracha, do látex, vindo da sergueira, e teve o ciclo, para quem não sabe, o ciclo no Brasil da cachaça, não é, Jair? É, então, foi exatamente isso, quer dizer, ele foi um ciclo que se juntou com o ciclo da cana-de-açúcar, que a gente pouco estuda sobre isso, quando os holandeses foram expulsos daqui do Nordeste, em 1654, na realidade, eles, como dominavam o comércio internacional de açúcar, o que é que eles fizeram? Eles voltaram a produzir, a plantar cana, produzir açúcar, lá baixaram os preços e isso levou a uma quebra dos engenhos brasileiros, que aí viram o seguinte, como tinha uma capacidade instalada e naquela época o destilado para navegações era muito útil para deixar os marinheiros, eu diria, para aguentar as viagens longas, então, quer dizer, houve um ciclo da cachaça, então, os engenhos que produziam, reduziam a produção de açúcar, eles começaram a produzir a cachaça, que serviam até de moeda de troca, e tudo mais, então, quer dizer, tem esse ciclo que a gente ignorou mais, que é um ciclo tão mais longo do que o ciclo da cana-de-açúcar. Certo, já no meio da sua presidência da Fundação Nacional da Qualidade, você foi indicado e depois foi votado para ser membro da Academia Brasileira da Qualidade, bem no meio ali da sua gestão na Fundação Nacional da Qualidade. Como é que foi a indicação por uma pessoa fantástica que você vai falar sobre ela e como é que foi a sua entrada na Fundação em si? Então, na realidade, em pleno ofício, né, lá da, como presidente executivo da Fundação Nacional da Qualidade, eu recebi o convite honroso, né, do João Mário Silag, que inclusive é de lá do Ita também e, quer dizer, eu chamo ele de o nobre veterano, né, então, quer dizer, foi uma honra, quer dizer, um veterano como o João Mário, né, com toda a sua bagagem, né, seja profissional como acadêmica e fazer esse convite, né, para mim, eu diria que foi uma satisfação muito grande, né, então, hoje eu estou como um dos membros da Academia Brasileira da Qualidade graças ao saudoso João Mário, né, mas eu diria uma pessoa de extremo respeito e eu tenho que honrar esse convite, né, isso é algo que eu tenho feito, por isso que é difícil deixar um pouco essas atividades que eu tenho feito, né, para a gestão, né, do nosso país e contribuindo também mundialmente, né, para esse tipo de trabalho, né, o João Mário, ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira da Qualidade que surgiu justamente em 2010, um ano depois de você ter concluído a sua carreira profissional na CIMES e ter entrado na Fundação Nacional da Qualidade, coincidentemente, foi o ano que foi fundada a Academia Brasileira da Qualidade, no dia 11 de novembro de 2010, o João Mário foi o primeiro presidente e casualmente em 2019, quando você estava saindo da Fundação, foi o ano que partiu o nosso saudoso João Mário, hoje a Academia tem um reconhecimento para profissionais que fazem trabalhos, principalmente publicações em Academia, pode ser também trabalhos publicados como livros e outras publicações em maior intensidade e maior profundidade e a gente tem a medalha Qualidade ao Mérito, o João Mário Silag, a gente tem essa honra de continuar prestigiando o João Mário que tem uma carreira fabulosa na área da qualidade, principalmente junto também à Academia Brasileira da Qualidade e é uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande e deixou um legado muito importante para a gente, inclusive para a gente, Jair, que nós fazemos parte da Academia, essa responsabilidade de mantermos a nossa missão tão honrosa, tão rica, que visa não somente prestigiar o movimento da qualidade em si, mas também beneficiar toda a sociedade brasileira com os produtos advindos de uma boa gestão pela qualidade, quer seja nos serviços públicos ou privados. É, sem dúvida, eu, quer dizer, eu tenho recebido desse convite de uma pessoa tão ilustre, inclusive o João Mário, durante o tempo que eu permaneci na presidência executiva da Fundação Nacional da Qualidade, o João Mário foi nosso juiz durante tanto tempo, era uma pessoa sensata, poxa, com tanto conhecimento, então, eu diria, aí a gente tinha certeza que o processo era um processo muito válido, um processo transparente, né, por ter pessoas como o João Mário fazendo parte, quer dizer, desse borde de juízes, né, do PNQ, o Prêmio Nacional da Qualidade. Muito bem, Jair, você tem participado de trabalhos dentro da academia, eventos que a academia proporciona, as lives que nós fazemos mensalmente, os seminários anuais, e você tem sido muito firme em algumas posições suas com relação a alguns temas que você considera um pouco de modismo, de oportunistas, isso aí enriquece bastante o debate, faz com que a gente forme massa crítica a respeito do assunto, mas eu gosto muito quando você se posiciona em relação a um termo muito hoje em moda, em discussão, que é o ISG, né, e eu gostaria de você registrar-se nessa gravação que nós estamos fazendo, qual é o comentário que você faz com relação a esse tema do ISG que está tanto hoje sendo discutido, sendo apresentado, e o qual apresenta de maneira relâmpago algumas pessoas que se mostram especialistas nesse tema. É, eu diria que é a área que tem surgido mais especialistas ultimamente do ISG, né, quer dizer, nunca vi tanta... Agora, o que eu tenho sido, Haroldo, crítico, eu acho que a gente chegou no momento que temos que nos posicionarmos, quer dizer, a gestão do mundo, a gestão da humanidade, com tantos problemas sociais, problemas ambientais, problemas econômicos, chegou no ponto que a gente não pode mais ficar na retórica, nós estamos no ponto em que nós temos que partir para a execução, quer dizer, vamos deixar de ficar simplesmente nos declarando, eu sou uma empresa net zero, quer dizer, aí começa a vender títulos de sustentabilidade, títulos ISG no mercado antes de fazer, quer dizer, o que eu tenho ficado com certa impaciência é isso, é essa retórica e a pouca execução nesse sentido. então, com relação ao ISG, não vou dizer que o conceito é um conceito que eu não apoio o conceito, a única coisa que eu acho é que ele é uma variante de algo que já surgiu há 50 anos atrás na conferência de Estocolmo em 72, quer dizer, naquela época surgiu o conceito dos 3P, Planet e Profit, depois surgiu o conceito de sustentabilidade ambiental, econômica e social, depois veio o Rio mais 20, os objetivos do desenvolvimento do milênio, objetivos do desenvolvimento sustentável, depois o acordo de Paris, quer dizer, é uma simplesmente são variantes de um mesmo tema, agora, por que é que agora quando apareceu o ESG no Fórum Econômico Mundial no início da pandemia, todo mundo está falando de ESG e surgindo especialistas, por que não fizeram algo há 50 anos? então, eu acho que essa postura tem que ser nossa, nós, pessoas que vivemos nesse país, adquirimos conhecimento também fora, eu acho que a gente precisa sair um pouco da retórica e executar, agora, mostre primeiro, execute primeiro antes de você sair vendendo títulos de sustentabilidade, títulos ESG, porque isso para mim parece realmente uma enganação muito grande, a já vista a quantidade de especialistas que surgiram com a relação do ESG ultimamente, eu acho que foi a área que surgiu mais especialista, quer dizer, é oportunismo, é blá, 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 e vamos fazer, vamos, só coletar lixo e selecionar, isso já é uma boa atitude, muito melhor do que ficar fazendo palestras vazias com relação ao tema e as coisas não andam, talvez se explique essa minha postura crítica, eu acho que a gente tem que usar, eu digo sempre, eu tenho que usar a minha autoridade cronológica para alguma coisa, com o meu conhecimento adquirido para fazer esse país mudar, eu acho que não há tempo mais para ficar engateando nessas coisas. Essa sua colocação, Jair, me lembro assim, eu vi assim, mais ou menos uns três meses atrás, um pequeno texto que dizia de pessoas jovens principalmente, que pregam aí o meio ambiente, a sustentabilidade do planeta, que alguém recomendava que ele deveria começar pela própria organização do seu quarto, da sua casa, né? Então, eu me lembro do que você está falando ao tema que eu trabalho desde 97 como consultor, que é o 5S, então, se uma empresa pratica um bom 5S, né, onde alguns dos S falam de utilização, falam sobre a manutenção de um local de trabalho limpo e até mesmo a destinação adequada dos resíduos, na prática, isso daí já é muito mais avançado do que algumas promessas, inclusive, você coloca, sem querer aí, desprestigiar o ISG, porque ele tem o seu valor, mas que quando uma empresa se coloca assim, fazendo um marketing disso, principalmente nas mídias, coloca aí como um plano para 2050, 2050, não é? Então, não é? Então, você sempre diz, por que é que não coloca para 2023, 2025, mesmo que sejam metas menos, evidentemente, ambiciosas, mas pelo menos colocar uma meta concreta de avanço de eliminação do CO2 e assim por diante, já para curto prazo, e isso daí não isenta, evidentemente, e ela ter um objetivo maior em 2050, mas fica difícil prometer para 2050 se não tem planos de, pelo menos, de alguns passos, mesmo que sejam passos sutis, modestos, mas já para o próximo ano que a gente tem dentro das organizações, não é, Jair? É, eu tenho sido, Aron, muito crítico em relação a isso também, porque eu digo, aí aparece, né, em propagandas, em revistas, em mídias sociais, ah, eu vou ser net zero em 2050. Então, eu digo, aí começa a vender título de sustentabilidade de ESG. Então, eu digo, por que não diz, olha, vou ser net zero em 2050, mas em 2022 vou fazer isso, em 2023 vou fazer isso, e mostre os resultados que estão sendo alcançados, e não simplesmente fazer um conflito, um prospecto, e colocar um banner, um card nas mídias sociais, sem realmente mostrar a execução. E aí, com isso, qual é a impressão? é que nós somos bobos, estamos engolindo isso, a vida, enquanto não chegar a 2050, eu vou destruindo o planeta, eu vou aumentando as desigualdades, aumentando a pobreza, principalmente na área alimentícia também, aumentando a obesidade, de forma inconsequente, quer dizer, é isso que está faltando, é partir para a ação. eu acho que nós, da Academia Brasileira da Quadrada, nós temos tudo para isso, porque experiência não nos falta, e eu acho que a autoridade para fazer essas cobranças e ajudar nessa execução, nós temos isso, porque nós metemos a mão na massa, eu acho que isso nós fizemos. Ser humano tem essas coisas interessantes, não é, Jair? A gente às vezes está preocupado, sem querer também desmerecer, o meio ambiente, preocupação com a baleia, com o micro leão dourado, e a gente tem, em frente da nossa casa, uma pessoa de rua que está morando ali, dormindo no chão, e a gente não tem uma atitude, mesmo que seja mínima, para ajudar, e está preocupado, pelo menos mentalmente, em fazer alguns discursos, com coisas, evidentemente, que têm o seu valor, mas estão muito distantes de nós, com a ação simples, ajudar, pelo menos, a reduzir esses problemas. Jair, tem uma pergunta aqui do nosso colega Dagnino, que eu queria pegar carona nela, que é com relação ao complice, mas já que a gente está se aproximando do nosso término de entrevista, eu queria que você ampliasse essa resposta que você vai dar aí para o Dagnino, sobre o impacto do complice, com relação a tudo que a gente trata na área da qualidade, e aproveitando isso aí, quais são as tendências que você vê atualmente de ferramentas, de programas, de metodologias, que estão surgindo nesse momento, que fazem parte, ou deveriam fazer parte, de uma boa gestão da qualidade, e uma qualidade de gestão voltada para a excelência. Olha, esse tema, que o Dagnino lançou, eu acho que foi muito importante, porque nós tivemos, exatamente na época que eu estava morando na Alemanha, na segunda vez, de 2005 a 2009, quer dizer, nós tivemos um caso sério de complice na empresa, mas é isso, a empresa tem uma solidez muito grande com relação aos seus processos, com relação aos seus valores, que são praticados mundialmente, mas o problema é que aparece determinadas mentes, quer dizer, que só prensam no seu bolso, mentes, eu diria, deturpadas, e acabam estragando tudo que a empresa fez até agora. Então, a Simis passou por essa situação, aí houve uma movimentação muito grande, uma mobilização muito grande para isso, tanto que a Simis colocou o tema complice, não alocou-se isso na área, numa área de qualidade e complice é algo transversal para a empresa como toda, e o próprio presidente da Simis, que era o presidente mundial nessa época, ele capitaneou o tema de complice muito seriamente, tanto que você vê hoje a Simis nessas imagens negativas do passado, elas já não existem mais, porque foi uma mobilização empresarial em nível mundial, então, isso foi muito importante, ter essa cultura de processo, essa cultura da qualidade, essa cultura, quer dizer, o complice é algo que faz parte, permeia todas as atividades da Simis, não significa que a gente diz nisso eu faço complice, nisso eu não faço, não, o complice é intrínseco da empresa, então, eu diria, por isso que a empresa hoje, se livrou dessas pessoas, dessas pessoas que só trouxeram dificuldades e problemas, a gente perdeu muito tempo com relação agora, mas eu diria que foi muito bem encaminhar de forma intrínseca para a empresa como um todo, e claro que esse pensamento da qualidade, o processo da qualidade que já estava absorvido na empresa ajudou muito nesse processo de recuperação dessa imagem mundialmente. certo, eu acho muito interessante a gente parabenizar a Simis porque tem algumas empresas e acontece também com as pessoas físicas, Jair, que em função de uma ação que gera um fracasso, gera uma imagem altamente negativa, junto aos clientes, à sociedade como um todo, e depois disso aquelas pessoas ou empresas simplesmente elas, entre aspas, elas morrem, ou seja, perde o sentido, perde o seu propósito, e tem organizações que saem fortalecidas dessas situações. E a Simis é um grande exemplo disso, nós tivemos uma outra empresa no mundo inteiro que soube administrar uma crise que até parecia afundar a empresa, outras foram embora, outras já não existem mais, não vou citar aqui o nome para não manchar mais ainda o nome da empresa, mas eu parabenizo a Simis Mundial, também a Simis do Brasil, por ter sabido ultrapassar, por ter sabido vencer esse momento muito difícil que a Simis passou em função desse problema de complice que manchou o nome da empresa por um certo tempo. Jair, eu queria então, agora, já que a gente está se aproximando do final da nossa entrevista, eu queria que você fizesse um comentário sobre o papel hoje da Academia Brasileira da Qualidade para a sociedade brasileira, para as pessoas que habitam nesse mundo da gestão pela qualidade, queria que você passasse assim uma conclusão do seu sentimento desse nosso papel e depois, evidentemente, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Por favor, Jair. Então, como eu disse, eu acho que foi para até esse convite de ser membro da Academia Brasileira da Qualidade, isso para mim veio coroar esse meu currículo, quer dizer, iniciado na época de estudante de universidade, depois trabalhando em uma empresa, depois viajando pelo mundo, morando em outros países, e a gente adquire conhecimento, então, quer dizer, o núcleo da Academia Brasileira da Qualidade diz que ali é onde está o conhecimento com relação a esse tempo de gestão, tema de qualidade, qualquer tema que são transversais para a gestão de uma empresa como um todo, então, para mim, é uma satisfação muito grande fazer parte da ABQ, e a ABQ é aquilo, como nós dissemos, ela se posiciona, ela tem que se posicionar com relação a isso, não tem que ficar cheio de dedos com relação a determinado tema, claro, e mesmo temas, há temas que são mais delicados, mas é importante nos posicionarmos, quer dizer, independentemente se isso pode causar mal-estar a governos ou a algumas empresas, então, eu acho que essa autoridade da ABQ, com relação a esse tema de gestão, o tema da qualidade, eu diria, é uma autoridade e para mim, muito me honra fazer parte, as nossas lives têm sido realmente um sucesso, Haroldo, quer dizer, a gente sabe que você e o Guaranha fazem parte dela, e foi exatamente os catalisadores dessa mobilização e a gente tem colocado temas importantes para o país, quer dizer, o que nós gostaríamos é que as pessoas ouvissem, escutassem, refletissem e utilizassem isso para a execução, porque as ferramentas estão aí, nós não precisamos ficar inventando coisas, quer dizer, a gente vê, até eu acho que a gente trata na ABQ o tema com os pés no chão, por exemplo, um tema que eu gosto também de falar muito é isso, todo mundo, até 2019, todo mundo fala transformação digital, tudo que é físico vai se transformar em digital, aí o que aconteceu em 2020? Surgiu o vírus que é analógico e invisível, então, mãe, todos da gente, cadê? Cadê apenas a gente olhar para o digital? Quer dizer, o agente, o conceito que eu tenho é o físico junto com o digital, é o figital que tem que falar hoje, quer dizer, você não tem que ficar fazendo essas separações como o batismo, então, eu vejo que a Academia Brasileira da Qualidade, ela tem os pés no chão exatamente para tratar desses assuntos e a gente tem que utilizar esses nossos conhecimentos para melhorar o país e para melhorar o mundo, quer dizer, é ambiciosa essa meta, é ambiciosa, mas temos que fazer e começar, como você disse, com coisas simples, começa arrumando a sua cama, começa varrendo as coisas, não é separando lixo, não precisa ficar colocando em nenhumas teorias de cálculo diferencial integral para mostrar isso, faça isso da forma mais simples, e isso é físico, isso é físico, é digital porque eu coloco a mão na massa, coloco meus dedos para fazer isso, então eu digo, eu deixo de ser um físico, então eu diria que a Academia Brasileira da Qualidade é uma entidade muito bem administrada, com muito conhecimento e a gente está no caminho certo, precisamos cada vez mais ter garra para fazer essas coisas acontecerem. Ok, Jairo, agora em 2022 você tem, além do trabalho voluntário que você faz na academia, você tem outro trabalho voluntário e outro trabalho profissional, eu queria que você comentasse rapidamente os dois, para nós então concluirmos a nossa entrevista. É, eu fui, eu sou hoje membro do Conselho da Fundação Casimiro Montenegro Filho, é uma fundação de apoio ao ITA e aos institutos lá do CTA, que é um centro técnico aeroespacial e é tocada por ex-alunos. Então, os ex-alunos o que fazem? Na realidade, a gente faz essa conexão mercado, mundo externo com a academia para trazer projetos que aconteçam. Então, a Fundação já tem 30 anos de vida, ela que completou o ano passado e tem atuado dessa forma. Os ex-alunos, eu diria, atuam de forma voluntária. E por falar em ex-alunos, Jair, a gente tem a honra de ter dentro da nossa academia ex-alunos que muito nos honra estar. A princípio, eu estou lembrando aqui do Azir e Silva, do Pedro Luiz Costa Neto, do Eliezer, todos os três colegas da mesma turma, do próprio Azir e Silva, não é? É, exatamente. E tem você também que foi do ITA, não sei se tem mais alguém, nosso colega da academia que foi aluno também do ITA. Não, eu acho que esses que você citou são eles, né? E o Azir, inclusive, atuou bastante tempo na Fundação Casimiro Montenegro Filho, até há pouco, e hoje ele é um membro benemérito da Fundação Casimiro Montenegro Filho. Sim, e hoje está à luz de 91 anos o nosso Ásia de Silva, se não me falo a memória, completou agora em janeiro, 91 anos, e muitos anos também de a participação do Ásia de Silva na nossa academia. É, sem dúvida. Então, quer dizer, é um trabalho voluntário, um dia por semana eu saio aqui de São Paulo, vou até São José do Scampo, vou e volto, eu digo, os custos totalmente do meu bolso, né? Eu digo, e a única coisa que eu tenho, as duas coisas que eu tenho é a satisfação e o cafezinho gratuito que eu estou... Opa! Sim, boa demais esse cafezinho. Isso é muito bom. E aí, também, uma vez aposentado, também, juntamente com uma ex-colaboradora da Simens, que fez a administração, mas seguiu a... está fazendo hoje psicologia, a gente viu que depois dessa pandemia a gente precisava juntar gestão com um pouco de psicologia. Então, foi aí que nós juntamos os esforços, ela chama Silvia Traim, né? Então, a gente criou a TIS Academia, T de Traim, dela, o S do meu Silva e a academia. Então, a gente fala de gestão, indica os modelos da FPQ, todas essas ferramentas que existem, né? O que a gente procura é usar a nossa... Eu diria essa junção, né? Da prática com um pouco de psicologia que precisamos de pessoas que tenham sanidade emocional para conduzir as empresas no meio desse cenário bastante complexo, né? Então, tem sido, já ganhamos alguns projetos aí, temos desenvolvido e isso está sendo muito bom juntar essas coisas e esse conhecimento que a gente sempre está adquirindo em participar da ADQ, ele é muito importante para todas essas ações que a gente faz, né? Então, quer dizer, foi... Muito bem. É usar a experiência, né, Haroldo? Que eu ganhei gratuito, estudei de graça, morei de graça, me alimentei durante cinco anos de graça, então, agora é hora de retribuir para a sociedade, né? Eu acho que isso aí. Sim. E o tema da empresa TIS Academy é um tema fantástico que é reinventar o futuro, reinventa o futuro, né? E é isso mesmo, viu, Jair? E bem a sua cara, viu? Bem a sua cara esse reinventar o futuro, É, porque eu digo, a gente chegou nessa, foi até o criado pela própria Silvia, né, que ela colocou isso, o reinvento de futuro, e é isso mesmo, né? Quer dizer, a gente via achando que o futuro poderia ser desenvolvido da forma que a gente estava destruindo, né, aumentando as desigualdades, e a gente disse, olha, esse futuro, da forma que a gente estava planejando, não vai existir mais, a gente precisa reinventar outro futuro, né, com cabeças melhores, pessoas melhores, pessoas interessadas, né, de forma transparente, né, então, esse é o tema da reinvenção do futuro que a gente tem procurado desenvolver. Muito bem, Jário, 11 horas e 35 minutos do dia 9 de janeiro, de maio de 2022, perdão, chegamos ao final da nossa entrevista, eu antes de passar para você fazer suas considerações finais, eu queria mais uma vez agradecer a você por várias coisas, primeiro, ter aceitado o nosso convite para fazer essa gravação, depois, agradecer por toda a contribuição que você tem dado para o mundo da qualidade, desde que você foi executivo da CIMES, contribuindo para que a CIMES conquistasse em 98 o Prêmio Nacional da Qualidade, prêmio difícil de conquistar, depois, a sua entrada voluntária para a Fundação Nacional da Qualidade durante 9, 10 anos, depois, e ali, para o voto de 2014, você ter recebido a indicação e depois ser eleito pelos demais membros, primeira indicação do João Marcio Lague e depois ter sido eleito, não é, como a Academia Brasileira da Qualidade, em paralelo ao seu trabalho junto à Fundação, e hoje, a contribuição que você continua dando à nossa ABQ, sempre participando com trabalhos, com a sua presença em lives, em seminários, fazendo parte da formação da massa crítica e dos produtos que a gente oferece também para a nossa sociedade. Então, agradecer e parabenizar você por todos esses feitos, para mim, é um prazer muito grande fazer parte do seu ciclo de relacionamento pessoal e profissional, e eu queria passar, portanto, para você fazer as suas considerações finais, já pedindo desculpas a quem está assistindo esse vídeo em função do sinal horrível que está tendo hoje da NET aqui na região da Grande São Paulo, por isso que a imagem não está saindo com uma boa resolução, mas o importante é o conteúdo do que nós estamos conversando. Então, Jair, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Em primeiro lugar, Andu, muito obrigado pela condução, pelo convite, quer dizer, fazer uma live assim como você, uma entrevista, realmente é muito gratificante, porque a gente fica à vontade para falar das coisas, de coisas práticas. Para mim, é uma satisfação muito grande em ter recebido essa indicação do João Mário Slag e hoje fazer parte como acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade e isso me dando a oportunidade de usar a experiência adquirida, quer dizer, no Brasil e no exterior para melhorar o mundo. Eu acho que nós estamos aqui com isso. E a palavra qualidade continua uma palavra, eu diria, muito firme que se aplica, eu diria, que ela ultrapassa a barreira do tempo. quer dizer, e isso é muito importante a gente manter essa fidelidade a esse tema da ABQ e tenho certeza que a ABQ está no momento de uma derivada bastante positiva, fazendo as coisas acontecerem, a sua também, a sua nomeação como acadêmico também, isso vem fazer a diferença, Arudo, essa dinâmica que você, de uma forma simples, forma direta, faz com que as coisas aconteçam. então, para mim, é muito orgulho fazer parte da Academia Brasileira da Qualidade e, por meio dela, ajudar a reinventar o futuro do nosso país. Muito obrigado. Eu queria concluir, portanto, essa entrevista com o seu padrinho aqui na tela, João Mário Silag, uma homenagem que nós estamos prestando a ele por toda a contribuição que o João Mário deu para a área da qualidade, quer seja na sua atividade normal profissional, quer seja na sua atividade voluntária, junto à Fundação Nacional da Qualidade, na época, a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, a sua presidência na Academia Brasileira da Qualidade, então, aqui, a gente faz questão de prestar uma homenagem nessa gravação do Jairo ao padrinho do Jairo na academia, em memória, evidentemente, partiu em 2019, o nosso querido João Mário Silag. Então, com isso, nós nos despedimos dessa entrevista. Jairo, um bom dia para você, 11 horas e 40 minutos, dia 9 de maio de 2022. Fica sempre com Deus, Jairo. Muito obrigado pela sua participação. Tchau, aqui para vocês, obrigado e bom dia.